Vamos falar um pouquinho sobre os arquivos do Terraform. O que normalmente a gente tem ali? Normalmente a gente tem os .tf, que é o arquivo de declaração ou de configuração do Terraform. Então ali dentro, nos .tf, a gente vai falar com ele quais são as variáveis que a gente vai usar, quais são os recursos que a gente vai criar, recursos ou resource, quais são os data sources, no caso, como que eu vou utilizar, quais são os outputs que eu vou colocar para fora na minha execução do Terraform. O arquivo .tf, o .vars, é o arquivo que a gente declara os valores de variáveis que a gente pegou e declarou. Por exemplo, eu tenho um Terraform que eu vou subir uma instância EC2. E eu tenho como parâmetro o nome dela. Eu não vou colocar esse nome como fixo no código. Eu vou colocar ela como uma variável para eu poder informar na hora que eu executar, ou eu informar para ela dinamicamente durante a minha execução na pipeline. Então, o .tf.vars pode conter esse valor para mim. Então, eu posso declarar, por exemplo, um .tf.vars para desenvolvimento, um .tf.vars para produção, um .tf.vars para homologação. Se, caso, eu tiver um arquivo com a extensão .auto.tf.vars, esse arquivo é carregado automaticamente na hora que você fizer o Terraform plane e o Terraform apply. O .plane, normalmente, é quando a gente faz o Terraform plane, dá um .alt e a gente fala que ele vai gerar esse arquivo. Na verdade, é mais uma convenção. Você pode colocar o nome de output, qualquer nome que você quiser, para esse arquivo. E o .tf.state é o arquivo que ele guarda o estado do Terraform. Toda vez que você executa, ele vai registrar aquele estado, do que ele criou, do que ele gerou. E é no .tf.state que ele vai escrever esse estado.